Hoje aqui nos estúdios do Atibaia TV, eu recebo ele, que é um dos organizadores do Curta Atibaia, Iacov. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Conta pra gente, Iacov, um pouquinho dos preparativos para o festival desse ano. O festival desse ano, o oitavo Curta Atibaia, essa retomada dessa iniciativa entre a Difusão Cultural e a Prefeitura da Estância de Atibaia, para fomentar a produção local, a produção da região Bragantina, de curtas, cinema, para diretores, produtores, atores e todo mundo que gosta dessa arte. Tá. E pra quem quer participar, como que deve fazer? Quem quer participar, pode estar se inscrevendo pelo site www.difusãoculturalatibaia.org.br, lendo o regulamento, se inscrevendo online pela ficha de inscrição ou baixando a ficha de inscrição para se inscrever pessoalmente na Difusão ou enviando pelo correio o seu material. Tá. Vamos assistir agora um pouquinho das edições dos curtas anteriores. Eu trabalho no Alaria, né? Tinha na ficha de tarde uns 12 anos. Aí eu vi o pessoal dançando congada, gostei, né? E com 13 anos eu entrei na congada. E com 13 anos eu entrei na ficha de saúde, né? E com 13 anos eu te perdi. E com 13 anos eu quem conhece isso? E com 18 anos eu te perdi. E com 15 anos eu te perdi. Ecolvi, deixe o seu convite para os interessados. Então, você que é produtor, diretor, ator, atriz ou simplesmente ama fazer cinema e for da nossa região, por favor, inscreva-se pelo site, informe-se com a Difuso Cultural pelo telefone. Lembrando que as inscrições vão até dia 26 de agosto, o festival vai estar acontecendo em setembro e boa sorte a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto